Pessoal, estou de volta ao meu Habitat Natural. Chega de viagem porque temos assuntos a tratar. E o primeiro deles é a quebra de um dos mandamentos de Dana White, presidente do UFC, que sempre diz que nunca casa lutas depois dos eventos, porque não gosta de anunciar nada no calor da emoção que pode atrapalhar as negociações e depois não se materializar. Mas no UFC 235 do último sábado, isso não aconteceu e ele já delineou o futuro dos principais atores desse evento. O primeiro deles sendo o John Jones, maior campeão da categoria até 93kg, que já deixou claro que não vai subir para o peso pesado agora. E o Daniel Cormier, seu grande rival no MMA, campeão da categoria de cima, também não vai voltar aos 93kg. Dana White disse que Daniel Cormier vai sim encarar Brock Lesnar na sua próxima luta. Então, esse duelo já está praticamente casado. Então, o John Jones vai pegar o próximo na fila, que é exatamente Thiago Marreta, que com três vitórias com 93kg, já chegou numa disputa por cinturão, para a gente ver como essa categoria é rasa. Marreta bateu Eric Anders, Jimmy Manoa e Jan Blakovic já está de frente a um dos maiores lutadores da história do MMA. Ele nocauteou o Anthony Smith, ele é um cara mais agressivo, ele chuta mais, então tem um arsenal um pouquinho mais complicado, bate mais pesado, é mais agressivo, pode botar uma pimenta a mais, mas será que ele é o cara para bater o John Jones? Ele é o cara que vai vazar completamente os 2,15m de envergadura e fazer o que ninguém nunca conseguiu? Difícil, mas aguardar. Quem gosta do Marreta, pelo menos ele vai ter finalmente essa oportunidade. O Anthony Johnson, que se aposentou para entrar no negócio de maconha medicinal, disse que pode voltar ao MMA e queria pegar o John Jones, mas agora com 120kg, peso pesado, porque ele não tem mais condição de bater os 93. Boa sorte para o Marreta, essa luta deve rolar antes cedo do que tarde, porque o John Jones quer ficar bem ativo esse ano para tirar todo o atraso de anos no sofá sem poder lutar, suspensões por doping, então talvez aí já no feriado de 4 de julho, aquele evento que rola sempre perto dessa data, International Fight Week, talvez já tenhamos Marreta versus John Jones. Ah, o Marreta agora é o número 3 do ranking até 93kg, apenas atrás do Gustafsson e do Cormier, que já subiu de categoria. Outro que já tem o futuro provável ou acertado é Camaro Usman, o novo campeão até 77kg. Tyron Woodley, que defendeu esse cinturão 4 ou 5 vezes, se não me engano, disse que seu currículo o credencia a uma revanche imediata, que ele não lutou bem, que ele travou e que venceria Usman na próxima rodada, mas vale a gente lembrar que a relação dele com o Dana White sempre foi péssima, já se alfinetaram publicamente um milhão de vezes, o Dana White não gosta da forma insubordinada, o Tyron Woodley não aceita as lutas quando ele quer, não aceita os adversários que ele quer, então agora o Woodley finalmente está fora do caminho do presidente. Então, por não estar nas graças dele, duvido que ele tenha qualquer tipo de revanche imediata, inclusive o Dana White já anunciou para o Kobe Covington para ele se preparar que ele será o próximo desafio, a primeira defesa de cinturão do primeiro campeão africano da história do UFC, o Camaru Usman. O Kobe Covington me parece um downgrade do Usman, não sei se ele vai ter muita chance, certamente será zebra, mas ele que foi ex-campeão interino da categoria, terá a chance pelo menos de tentar. Claro, Covington é muito polêmico, enche o saco, de repente atrai a atenção aí dos fãs, ele que já apelidou o Camaru Usman de Camaru Snusman, que é o homem do sono. Outro que venceu no UFC 235 foi Ben Askren, seja a interrupção correta ou não, a interrupção do Harvey Dean, ele passou de fase sobre o Rob Lawler. Dana White disse na entrevista coletiva após evento que achou a interrupção ruim e que quer casar essa revanche imediata, refazer essa luta. O Ben Askren, já que também é um cara muito vocal, não faz qualquer vontade por aí, disse que é surpreendente como o patrão o repudia durante todos esses anos e continua claramente torcendo para seus adversários. Mas ele já deixou claro que não vai lutar com o Rob Lawler de novo, não tem como obrigar a ele, claro, o Dana White pode fazer algumas sanções ao Ben Askren, mas obrigar ele a subir no octógono não dá. Ele disse que não vai lutar de novo com o Rob Lawler e que quer pegar ou o Cobie Covington, que já vai para o Usman, ou o vencedor de Darren Till vs. Jorge Masvidal. Uma luta que rola no UFC Londres e o Ben Askren, inclusive, já está confirmado como lutador convidado, né? Aquele cara que vai lá, dá entrevistas, senta na primeira fileira, então talvez aí o próximo adversário deve ser Darren Till ou Jorge Masvidal, ele que já está apontando todas as suas baterias para o Darren Till, que ele deve acreditar que vai vencer no caso, eles já estão se xingando ali muito no Twitter. Mas também não se surpreendam se alguma coisa acontecer com o Cobie Covington, ele rejeitar a luta com o Usman ou não acertar a data e lançarem o Ben Askren, que agora sim pode lutar pelo cinturão, uma vez que o Tyron Woodley, seu amigo de peito e irmão camarada, não é mais o campeão. O Ben Askren estreou na categoria até 77 quilos na posição número 6 do ranking, né? Passando assim o Rob Lolle, ficando atrás o Stephen Thompson, que vai pegar o Anthony Petsch, né? Uma luta que não muda ele do ranking, e o Darren Till e o Cobie Covington. Tem também o querido Johnny Walker, de 26 anos, que já virou funcionário padrão da empresa, tendo feito três lutas em apenas cinco meses, né? As três lutas que fez no UFC, não lutou sequer três minutos, tendo nocauteado todas elas de forma muito rápida. Ele agora é o décimo terceiro do ranking, depois de ter nocauteado o Pichas Circo 9, e quer mais, quer uma ascensão meteórica. Pediu publicamente Alexander Gustafsson, número 2 do ranking, e desafiante número 1, disposto a ir à Suécia enfrentar o Sué. Francamente, me parece um pouquinho cedo. Eu lembro aí o caso do Borrachinha, que venceu o Ryan Hall, décimo terceiro do peso médio, e já foi para o Yo-Yo Romero, que talvez seja o número 2 da categoria. O Johnny Walker faz basicamente a mesma coisa. Bateu o décimo quarto, e agora está indo para o segundo. Os dois são muito jovens, poderiam ter um tempo maior de maturação, até pegar adversários de um nível acima, dois ou três degraus acima, mas se ele está confiante, acredita no próprio taco, e está pronto para o estrelato, né? Vindo nesse embalo todo, vamos ver o que acontece. E para terminar, Pedrinho Munhoz, que finalmente virou o fio na carreira. Ele teve duas derrotas muito frustrantes, por decisões divididas, contestáveis, para o John Dodson e para o Jimmy Rivera, bater o ex-campeão, Cody Garvin, de uma forma muito impressionante, nocaute no primeiro round, e subiu cinco posições na categoria. O problema para o Pedrinho é o timing, porque se acabarem com a categoria até 57 quilos, o Henry Cerrudo vai ter o primeiro tiroshot, ele que nocauteou o campeão dos galos, o TJ de Lachó, e o Marlon Moraes já está ali no posto desafiante número um, talvez até espere. Então, não vai dar tempo do Pedrinho esperar o Cerrudo e o Marlon Moraes lutarem. O melhor, de repente, que ele arranja agora, é uma luta com o Marlon Moraes, se o Marlon não quiser esperar o vencedor de Cerrudo versus de Lachó. Mas, provavelmente, ele vai ter que fazer mais uma, talvez até duas lutas, por causa desse timing. O mais indicado é o Aljamã Sterling, que também vem de uma boa série de vitórias, e está uma posição à sua frente no ranking. Se, por acaso, mantiverem a categoria até 57 quilos e o Henry Cerrudo não subir, aí vão fazer TJ de Lachó e Marlon Moraes, e o desafiante número um pode sair do próprio casamento Pedro Munhoes versus Aljamã Sterling. Ou seja, o Pedrinho está na cara do gol depois de uma atuação maravilhosa, depois de ter explorado e conseguido fragmentar completamente o queixo e a confiança de Cody Garbrandt, que provavelmente nunca mais será o mesmo. Mas, como sempre, pessoal, são apenas os meus dois centavos, a minha leitura sobre os próximos passos desses atletas. O que vocês acham? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Vai ter resenha quinta, sexta. Estamos de volta ao batente. Resenha todo dia aqui no Sexto Round. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma delas. Um grande abraço e vamos aí fortes rumo aos 100 mil inscritos no canal. Até a próxima. E aí E aí E aí